Senhora Viva Cruz, agora vou mencionar o aspecto de velha razão, senhor Otmar Oliveira, que velha razão não há nada, ou não há nenhuma indicação, não há nada. O que eu tenho que comprobar que velha razão há ou não há razão? O que eu tenho que comprobar que velha razão há ou não há nada, eu tenho que comprobar que velha razão há dois ministros, em caso de Kiko Gomes também, que não se esqueça, o que está acontecendo. A diferença é que o Otmar Odiberto não é o que diz, o Otmar Odiberto é que está a punto de firma o documento, e assim se escuta o velha razão e não afirma. Otmar Odiberto afirma o que está, com o que está, com quem está. Então, agora que eles têm um problema, agora que não é que tira a culpa de outro inimigo, eu tenho que condenar e formar, com o que passa, mas não é que o velha razão há não funcionar. O velha razão está funcionando, e eu quero que o povo de Aruba está tranquilo. Se o ministro Dauberto fica quieto mês, o que eu vou comprobar que não é um problema com o senhor Otmar Odiberto, o Estado de Minha Mente Força, mas eu tenho que ver que aqui na Aruba não é um certo hobby orgulhoso de nós velhas razões, e eu preciso que o governo tenha que fazer um trabalho. Se, dado o caso, o velha razão há avisar o ministro Dauberto de que não há um screening, o documento não há aqui, não tem que ter enzado? Exatamente. Onde a pergunta não é que nós temos o ministro Dauberto, com diferentes perguntas também, depois da sua carta de Santa Rosa também, há um candidato de pergunta mais. Onde a pergunta não está tocando o screening, o capítulo do screening, a carta está ficando claro, se não é que o senhor pode estar em copia de G. do capítulo do screening, nós queremos saber o dia que o ministro pediu um screening. Nós queremos saber o documento de screening, nós queremos saber o que é que o que é que ele tem essa visa. Nós queremos saber de quando a pedir o screening, para o mesmo que a firme é a MOU. Nós queremos saber de quando o governo aplicar reglas na Aruba, para ter Aruba, então nós não estamos aplicando, referindo, por exemplo, como para o Google ou fazer o World Check. Nós temos responsabilidade por uma espécie de investigação. Então, eu espero que o ministro disseram, mas eu vou saber, A décima que não havia um veredicto de sr. Jan de Ruyter contra sr. Atomar Odibert. E aí estava um caso justamente com um ano passado, sr. De Ruyter pediu sr. Odiber documento de Hard Rock Café, Hard Rock Hotel. Ministro Odiber te dia já não quer dar informação, mas o sr. De Ruyter ganha um caso. E agora está em dois novos tempo, ministro tem que dar informação. E aí está a base de lei de abenbaridade do besta. A nós como parlamentares, não está marrando lei de abenbaridade do besta. O senhor, como parlamentares, está controlando o governo, que imaginava se um cidadão voar um ano para o juiz donar razão, a nossa espera, sim, que nos haja documento no que roube para mim, como é. A voz, a voz de indição de companhia notável está para plantas, para bebê de chuva. E aí está a coisa que nós temos contra, e que ministro tem que explicar a nós, está de como, está aí o gênio está bem, ministro, que não está aqui. A mí está sentada me verou, ministro está trabalhando, está bem, o ministro está batendo na porta, me disse, senhor, eu vou plantar as trabeiras na rua. E me disse, ok, bom, toma, eu sou mil dólares, vou plantar as trabeiras. Mas é, Hilario, é um pouco, é um pouco absurdo. É difícil para compreender com os governantes, não está traz assim. E não conhecemos os governantes, não. Ninguém pode nos ver com nada, está assim, amaturista. Que é aqui, não, 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 não. Nós, que saque, está aqui, está aqui, não, 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 não. E demais, pouco, pouco de investigação está aí, não. É, que sabe, sim, é privada, mas cada vez está llenando com mais documentos, documentos não estão bem, roupa e cerca de governante, não. E, ouro, com esse documento, não estão bem, como não é apresentado.